O que fala aí galera, pra vocês hoje aqui com mais um vídeo dessa vez de... Não é sobre Destiny, mas é um assunto sobre Destiny, eu acho É tipo, esses dias tem bastante gente me perguntado se eu parei de jogar Destiny, se eu parei de postar vídeo no canal Se eu vou jogar o campeonato que vai ter dia 6, então calma, vamos por partes aqui Primeiro eu vou falar do torneio que vai ter dia 6, depois eu vou explicar sobre o canal e sobre Destiny Porque a dona não está postando e blá 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 Do torneio dia 6, a gente ia jogar sim, eu, o Hirako, o Wesley e o Jack Saus Só que por alguns motivos a gente não vai mais jogar E isso também é uma das coisas que foi um dos motivos de eu ter parado de jogar o Destiny, pelo menos por um tempo O jogo já está bem no final, principalmente com todo aquele hype em cima do Destiny 2 Se vocês quiserem até façam um vídeo sobre, explicando sobre o que eu acho que vai ser no PVP Que é a parte que eu entendo, porque da lore desse jogo eu não entendo de nada Então, um dos motivos da gente não ter continuado no campeonato é que a gente estava bem desanimado com o jogo No começo a gente estava até bem animado para jogar, a gente estava jogando todos os dias, a gente estava jogando 4S bastante A gente estava jogando até que bem assim Mas depois de uma semana assim, a gente já desanimou, daí a gente foi jogando mais um ano e depois a gente acabou parando de jogar E um dos motivos da gente não ter continuado jogando foi porque a gente não estava mais com vontade de jogar A gente já jogou esse jogo por muito tempo E é um pouco difícil assim você continuar, principalmente Como a gente estava jogando lá, no começo foi divertido, óbvio Mas como a gente estava jogando lá meio que por uma obrigação da gente treinar todos os dias para jogar o torneio A gente acabou dando a mana muito rápido por causa de realmente ser uma obrigação e não um negócio divertido que era pra sempre É... mas... sobre o canal e sobre Destiny É... eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo, fiquei umas 2, 3 semanas sem postar vídeo É... isso... por causa de eu realmente não estar jogando Destiny Eu fiquei jogando Overwatch, fiquei jogando COD, fiquei jogando... Pensei que é forte, tá ligado? Que era pra destressar um pouco de Destiny Mas... tirando que quando eu voltava, como eu não estava em... em... Como eu não estava acostumado mais com o jogo, eu não conseguia jogar direito Então tipo, eu acabava desanimando eu... não só pelo fato do jogo já estar no final Mas também eu não estar conseguindo jogar direito mais Então tipo, eu fiquei bem nerfado assim, digamos assim Mas... a hora que eu pego um dia pra jogar, comecei a jogar direito Eu já volto mais ou menos do que eu estava antes É... Mas... eu não pretendo parar com o canal até o Destiny 2 Mas a frequência de vídeo vai ser, eu acho, menor É... não só pelo fato do Destiny 2, mas também pelo fato que eu tenho escola, né, óbvio Então eu preciso... preciso passar, porque senão me foda Mas... eu acredito que... pra mês que vem já Que saiba o Destiny 2, eu quero ter uma frequência maior de vídeo Eu quero postar bastante vídeo sobre a Bad Destiny 2, bastante vídeo sobre as especulações que estão tendo... Na verdade a especulação não tem tanto, porque tem tanto canal bom brasileiro aqui... Que eu acho que vocês deveriam ver que falam bem melhor disso do que eu Então... eu quero... eu vou cuidar aqui no Brasil de parte de PvP mesmo e... e sobre isso Mas... de PvE não Então galera, esse foi um vídeo rápido sobre as explicações Mas... bastante gente tinha me perguntado isso E eu acho que eu tenho que... falar sobre isso aqui no meu canal Porque tem bastante gente que me cobra vídeo, blá 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 Então eu acho importante eu fazer um... uns vídeos assim É... se você gostou... deixa aquele like, se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito, a gente tá quase chegando a 900 subs Mas... sobre a montagem de 1K... eu pretendo fazer, mas quando chegar de 1K ou perto de 1K... ou talvez até antes... talvez possa ser uma... uma montagem especial de... com a comemoração do... do final Destiny 1, do começo Destiny 2, pode ser o que seja também... mas não é nada garantido, certo? Então muito obrigado a todos e fui! E aí